Salve rapaziada, já estamos por aqui na praia de Lençóis Vemos aqui fazer um churrasquinho Mas quem gosta de uma pescaria galera, vem logo preparado A gente está com o nosso equipamento ali na água, vou mostrar para vocês Está ali na água, não sei se está dando para vocês verem aí Varia na água, a outra está aqui do lado E olha aqui o que nós estamos fazendo aqui Olha o homem aí, estamos jogando duro Vida de rico, vida de rico Olha a churrasqueira aí, só faltou peixe galera Faltou peixe aí, mas daqui a pouco bate o bruto Aí a gente come ele assado Quero assar um peixinho aqui hoje galera Estamos por aqui, a galera está toda aqui Olha a galera aqui atrás Está vendo aí, todo mundo aí Ali, todo mundo aqui Até sol está aqui, viu galera E hoje nós estamos aqui, esperando bater um peixinho aí Para a gente comer assado Daqui a pouco vocês vão ver aí as puxadas Tamo junto Olha a veranozinha aí galera Veranozinha da Porto Sportfishing está aqui armado O molinetezinho XT6000 também lá da Porto Sportfishing Tamo por aqui, viu, em busca do Bitello Vou armar outra varinha mais aqui na frente Para poder ver se bate um peixinho aí para a gente Para a gente comer assado, né Porque por enquanto Sobe e liscou ali Mas corri, mas não tinha peixe não Mas é isso que eu fui embora Deu uma pesadinha, deu uma pesadinha, né Vamos ver o que que vem aí Deu uma pesadinha galera Tem peixe na vara Vamos ver aqui galera, vamos ver Deu peixe, hein pai Ó Ah, ficou leve, ficou leve Vamos ver Não, não, não ficou leve não Tem peixe Só não tá batendo Vamos ver galera Pesadinho tá aqui Deixa eu ver Ficou leve, tem hora que fica leve Tem hora que pesa Tem peixe galera, tem peixe Vamos ver o que que sai aqui Vamos ver o que que sai aqui Se não for argaço Hã? Ah galera, estrela do mar Galera, estrela do mar Estrela do mar Velho Deu estrela do mar Galera Estrela do mar Comendo nossa isca aí Ó Aí galera, aí ó Ó o que que tava pesando aí Vamos lá galera Vamos lá, solta ela aqui Vamos solta ela galera Estrelinha do mar aqui Bateu Olha ela aí ó Vamos soltar a bichinha aqui galera Vamos devolver Olha aí galera Sol, onde é que tá aí ó Sol E aí Felicidade Ó a felicidade aí galera O nome dela é Sol Aí O canal onde eu que sou a homenagem É essa aí ó Olha a cara dela aí ó Ó feliz E o churrasqueiro galera Olha lá ó Resolveu pegar a cadeira Botar aqui no pé da vara E ficar ó Tá aí ó De plantão ó Até agora não bateu nada galera Olha lá Ainda tá tomando cerveja ali ó Até agora não bateu nada galera Toma aqui na espera viu Maré tá baixa aí ó Maré baixa É peixe pequeno A maré começou a encher Parece Tava ali tomando uma Olha aí ó Solta o freio Solta o freio hein Solta o freio Olha ele aí galera Olha ele aí ó Olha Ah galera Olha o tamanho do peixe do homem aí Mas bateu Mas bateu Pelo menos bateu Olha o primeiro ó Olha ele aí A gente já tá ali ó Arrumando as coisas pra ir embora Olha o peixe que bate aí ó Mas bateu galera Bateu Tamo junto Tá todo feliz Olha o dia inteiro O dia inteiro Só bate um peixinho Olha ele aí Vai Olha lá Vai soltar ó Vai soltar ó Não vai nem levar não É pequenininho galera É pequenininho Soltou Vamos nessa Vamos que tem outro daqui a pouco Viu A gente é a última jogadinha aqui Pra ir embora Tá aí Diz ele que viu bater Enquanto eu tava ali de olho No peixinho ali Do outro parceiro E agora tá ele aí Puxando minha Puxando minha linha aí Se tem peixe A gente não sabe Bora Usa o mulinete Olha aí galera Ele solta o mulinete E fica com as duas mãos Na vara ele aí ó Olha ele aí Olha ele aí galera Bora que eu quero ver Se tem peixe aí Vai moço Trava mais o mulinete Pegou? Pegou Eu só tenho 3% de bateria aí Vamos ver se aparece esse peixe Bora enrola Enrola Não solta o mulinete não Ele tá soltando o mulinete Aí ó Que peixe o que rapaz Peixe zero galera Peixe zero Aí ó Pode dizer aí que eu tô Comeu a isca Comeu a isca Mas peixe zero Peixe zero Salve rapaziada Nada de peixe até agora O churrasco já acabou E agora eu vou ter que tomar uma Porque o peixe não tá batendo não Galera O peixe não tá batendo não Olha lá ó A galera tá ali Nada de peixe Chegamos mais uns dois pescadores Aqui do lado Tá zero a zero aqui galera Só pegamos uma estrelinha do mar A maré também Chegamos com a maré baixando E agora a maré tá iniciando É A cheia dela Então Infelizmente daqui a pouco A gente tá batendo e retirada Não Última Não Última Obrigado.